Além das vantagens de ganhar uma nova família, do carinho, do reconhecimento, tem os benefícios da carteira assinada. Quem tá mais detalhes pra gente é Cláudio Campos, ele que é advogado trabalhista. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Quais são esses benefícios? Vamos lembrar, faz dois anos aí da aprovação da PEC das domésticas, né? Sim. Bem, nós temos os direitos que já estão regulamentados, ou seja, já estão sendo aplicados, e o mais importante que causou maior, vamos dizer, confusão entre as patroas e os patrões foi a normatização da jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais. Por quê? Uma vez extrapolado esse limite, o empregado doméstico passou a ter o direito ao pagamento das horas extras. O reconhecimento também dos acordos, das convenções coletivas é algo muito importante, por quê? No município ou na região que tenha o sindicato patronal dos empregadores domésticos e o profissional, poderão haver negociações que vão trazer mais benefícios ainda para o empregado doméstico. Nós temos também as observanças das normas de segurança, higiene e saúde do trabalhador. Temos também as proibições em relação à discriminação ao portador de deficiência. Este e alguns outros já estão regulamentados. Agora existem os que estão pendentes de reclamentação, que são também muito importantes. Como, por exemplo, o seguro-desemprego, para quando há dispensa imotivada, o seguro contra acidente do trabalho, o salário-família, o adicional noturno, o auxílio-cresche para os dependentes dos trabalhadores ou filhos até cinco anos, a indenização quando há dispensa imotivada, que seria a multa de quarenta por cento do fundo de garantia e o próprio fundo de garantia. Muitas conquistas aí pela frente ainda, né? Mas de todo, essas conquistas já representaram um bom passo para os empregados domésticos, né? Sim, sim. Essa segurança no momento de crise que a gente está vivendo, da carteira assinada, diz muito. Ah, sim. Existe a questão de que muitas domésticas passaram a ser diaristas, por conta que ganham mais pensando no dia, no trabalho no dia, no trabalho autônomo. Contudo, se você verificar ao longo do ano, os direitos que foram conquistados pelos trabalhadores domésticos, empregados domésticos, é muito mais saudável ser um empregado doméstico. Você tem o dez terceiro, você tem as férias com o terço. A jornada de trabalho bem definida. Jornada de trabalho bem definida, né? Você tem até mesmo esse hábito com o próprio patrão no dia a dia, isso é muito importante, né? Do que você ficar às vezes em várias residências. Sem esse vínculo, né? Sem esse vínculo. E agora essas regras também favoreceram uma mudança aí no perfil do trabalhador doméstico, né? Porque trabalhando menos horas, ele teve até tempo de se dedicar a um estudo, passou a ter esse tempo, né? É, porque agora tem essa limitação. Então, ele pode programar a sua vida para outras atividades. E o empregador, ao passo de que se ele precisar ficar com o empregado mais tempo, ele tem que fazer uma combinação e também suportar o ônus das horas extras. E pra quem emprega esse trabalhador? O ônus? É difícil? Olha, eu acredito que essa normatização veio estabelecer um limite que muitos empregadores já faziam, mesmo não sendo obrigatório. Ok, perfeito. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal.